Bem, pessoal, uma pergunta que eu tô recebendo muito frequente é assim, Júlio, ainda precisa fazer teste de COVID, né? Se acabou o cenário de pandemia, a urgência global, eu ainda tenho que fazer exame se eu tiver sintoma, ou é que nem gripe, eu não preciso fazer mais nada? Ainda precisa, né? Vou dizer algumas características da COVID, apesar de ter acabado aquele cenário mesmo de pandemia, emergência global, né? A gente precisa fazer as medicações por alguns cenários. Primeiro cenário é pra gente ter o diagnóstico epidemiológico do que tá acontecendo com o COVID, então isso é muito importante. Segundo, pra evitar com que pessoas peguem COVID, ainda tem muita gente que não se vacinou, muita gente de monossupressa, muita gente com uma série de doenças que podem agravar ou ter a forma mais grave do COVID, por isso é tão necessário você fazer a testagem. Ainda é necessário ter aquela fase que a gente fala de isolamento pra quem tem COVID, então se você não fizer o teste, você nunca vai saber que você teve COVID. Então é muito importante esse cenário, porque dentro desse contexto que a gente vive hoje, a COVID ainda existe, muita gente tá pegando, e tão morrendo ainda 30, 40 brasileiros por dia com COVID. Então não é um cenário de você ficar tranquilo com uma gripe. Se você tem uma gripe, você não fica fazendo o teste. Eu até entendi a lógica da pergunta. Eu acredito que em breve, em breve eu digo alguns anos, acalmando isso, até pode ser que o cenário de teste seja diferente e fique semelhante à gripe, mas hoje não é o que se vive. Isolamento ainda é necessário, ainda é necessário você fazer teste, ainda é necessário, claro que isolamento no período de hoje em dia tá muito menor, seu médico vai conversar, né? E ainda é necessário você procurar o atendimento, caso você tenha pro médico orientar direitinho. Ainda tá morrendo gente, ainda há formas graves, ainda é recorde e o líder de internações de forma grave com o quadro pulmonar, ainda continua sendo COVID, então acalmou, acalmou, acabou aquele cenário de urgência global, acalmou, mas ainda precisa de uma série de cuidados e atenção, tá bom?